Buenas gauchada amiga de Tapes! Alô toda a região da Lagoa dos Patos! Aqui é Pepeu Gonçalves. Estarei cantando com vocês e pra vocês aí no Parador Pub no dia 3, a sexta-feira, a partir das 22h30, no Parador Pub em Tapes. Estaremos fazendo um baita show lá e um sorteio de um final de semana na cidade de Gramado. Compre o teu ingresso antecipado aí, o apoio e a promoção da Lagoa TV. Enquanto eu viver não posso perder o sotaque de tche e o jeitão! Tegaul! Até lá! Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Prefeitura Municipal de Tapes lançou o edital para inscrições de candidatos para vagas no concurso público número 01 de 2018 para o quadro permanente do funcionalismo público em seis áreas da educação. Os vencimentos variam de R$ 1.028 até R$ 3.000. As provas serão aplicadas no dia 16 de setembro. Para realizar a inscrição, acesse www.nbsprovas.com.br. A Polícia Civil de Tapes, com apoio da Brigada Militar, prendeu preventivamente uma mulher de 22 anos acusada de homicídio qualificado e tentativa de homicídio na manhã desta sexta-feira no Balneário Rebelo. Os policiais realizaram a busca da suspeita na residência da acusada. De acordo com as informações da Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 5 de julho deste ano no município. A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Na vistoria da residência, foram apreendidas munições calibre 22 e 38, uma balança de precisão, dois rádios de comunicação, 185 gramas de crack, 87 gramas de cocaína e uma quantia de R$ 510 em dinheiro. Os candidatos selecionados na lista de espera do ProUni têm de hoje até a segunda-feira, 6 de agosto, para entregarem na instituição de ensino a documentação que comprove as informações prestadas no momento da inscrição. A relação com a documentação necessária pode ser acessada no site do programa. A lista de espera é usada pelas instituições de ensino para ocupar as bolsas que não foram apreendidas na primeira e segunda chamadas do programa. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.